Câmera aberta à noite, apoio, diamante e geração de energia, comprometida com a transição energética justa em Santa Catarina. Olá, boa noite. O Câmera Aberta dessa terça-feira já está no ar e você confere agora os destaques dessa edição. Prefeito eleito de Tubarão, Stener Sorato fala sobre resultado e a expectativa para os próximos quatro anos. Defesa Civil de Santa Catarina emite alerta de chuva intensa em quase todo o estado. E ainda, produção industrial de Santa Catarina cresce mais de 3% em agosto, agora no Câmera Aberta, que já está no ar. No ar, Câmera Aberta. E a gente começa essa edição falando sobre a eleição em Capivari de Baixo, que foi uma das mais acirradas do estado. Claudir Bittencourt, do PL, foi eleito o novo prefeito por apenas 130 votos e está aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente. Claudir, agora, prefeito eleito, muito obrigado pela sua presença aqui no Câmera Aberta. Parabéns pelo resultado, uma eleição para prefeito, imagino como é que foi para você todo esse processo. E a primeira pergunta que eu faço para você é, como é que foi acompanhar esse resultado, uma eleição apertada por 130 votos? Como é que foram esses momentos ali, do começo da apuração até o resultado final? Foi uma grande conquista do cidadão capivariense, foi Capivari que teve essa grande vitória. Como você citou, foi uma eleição bem acirrada, três candidatos com grande potencial. Mas nós continuamos trabalhando desde a eleição passada, que foi a primeira eleição que eu participei. E continuei trabalhando, visitando os bairros de Capivari, visitando os empresários. E nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha transparente. E é claro que nós montamos, Léo, um ótimo plano de governo dentro da nossa realidade, buscando realmente conhecer as necessidades e a prioridade de cada bairro. E isso nós levamos a todo cidadão capivariense. Foram 45 dias de muito trabalho. Quero dizer aqui o meu agradecimento à minha vice, Samira Porto, do MDB, que ela também nos acompanhou nessa trajetória, ela fez um ótimo trabalho. Não tinha dia de sol, dia de chuva, enfim. Nós conseguimos ter êxito, foi uma campanha acirrada com apenas 130 votos. E eu quero deixar aqui já o meu agradecimento a todos os eleitores dos 5.039 votos. Nós vamos honrar cada voto de vocês, mas o nosso compromisso hoje é com 25 mil habitantes. Nosso objetivo é trazer a prosperidade de voto para a nossa cidade. Claudio, a eleição finalizada, a gente imagina que toda aquela rivalidade, toda aquela coisa de eleição que é normal em toda cidade já tenha ficado para trás. Agora, pensando no futuro, como é que você, a sua equipe, já pretende trabalhar com a atual gestão para fazer o trabalho de transição, já tem data? Como é que vai funcionar agora o trabalho de transição com esse atual governo? Hoje à tarde, a nossa prefeita Márcia Roberge já entrou em contato conosco, já nos mandou toda a documentação necessária para que dia 18 nós já possamos começar a fazer a transição. E é claro que nosso objetivo, já estamos aí nos próximos 15, 20 dias com toda a nossa equipe pronta para trabalhar, porque o nosso objetivo não é chegar em janeiro e pedir 100 dias ou 6 meses de prazo para realmente apresentar resultado ao nosso cidadão cavariense. Nós já queremos, já com toda a nossa equipe, que são pessoas que têm muito conhecimento em todas as áreas, e nós queremos já estar prontos para trabalhar dia 18 de janeiro, porque o nosso objetivo, Léo e nossos telespectadores, é que Caparim precisa melhorar em diversas pastas, né? Todas as pastas têm as suas dificuldades. Nós tivemos aí nessa gestão muita troca de secretários, e quando isso acontece, infelizmente, acaba não tendo resultado devido, que é o nosso objetivo que quer. É o nosso cidadão cavariense lá na ponta, que o recurso de investimento, nada mais é oriundo do seu próprio imposto, que nós pagamos, né? Tanto do cidadão quanto dos empresários. O dinheiro que está hoje no município não é dinheiro do governo, que está no Estado e nem na União. É oriundo dos nossos impostos. Então, nós vamos estar, eu vou estar prefeito, eu não serei prefeito, vou estar prefeito, porque vocês me confiaram 5.039 votos, e nós temos o compromisso de trazer a prosperidade de volta. Em poucos anos, nós esperamos que realmente os nossos índices, tanto na saúde, na educação, na infraestrutura, possamos alavancar esses números para realmente mostrar a Santa Catarina quem é que é a parede de baixo. Ora, Claudio, você falou da questão dos secretários, né? Dessa gestão, que houveram muitas mudanças. Com relação ao seu secretariado, já tem nomes, já, vamos dizer assim, que você já está, não vou dizer confirmado, mas que você já tem uma noção de em qual área você já pode colocar determinada pessoa? Como é que está sendo a composição do seu secretariado? Nessa caminhada desses anos, na qual nós montamos o plano de governo, como eu citei há pouco, Léo, nós fomos buscar, além daquelas pessoas que estavam comigo na eleição passada, que são já pessoas com muita qualificação profissional, nós conhecemos novos líderes, né? E essas pessoas estão dentro do projeto conosco para realmente se comprometer e trazer a prosperidade de volta para a Capivari. Nós ainda não temos nossos secretariados definidos, mas é claro que nessa caminhada, eu conversando com todos eles, né? Eu fui capitaneando e buscando aquelas pessoas que realmente farão parte do nosso projeto do primeiro escalão e segundo escalão. E é claro que nós temos um grande compromisso com a cidade, eu vou cobrar a responsabilidade de cada secretário que eu estiver nomeando, eles terão um prazo aí de seis meses para apresentar resultado, em todas as pastas, isso é um grande compromisso que eu tenho com o cidadão capoaliense, que hoje em Capoaliense tem muita dificuldade, por exemplo, na questão das águas, tem muitos bairros que faltam água, falta medicamento, falta atendimento de médicos, falta exames para estar na mão do paciente logo em seguida. Eu digo isso com propriedade, por exemplo, porque eu tive uma filha com câncer aos 24 anos, o que salvou ela, graças a Deus, com milagre de Deus também, foi o diagnóstico pelo resultado dos exames. Então é inadmissível hoje o cidadão ter que pegar uma senha para marcar o exame, e se chega lá a cota já estiver estourada, digamos assim, ele tem que buscar no mês seguinte novamente uma outra fila para a marcação desses exames, que pode levar três, quatro, cinco, seis meses. E é isso que o nosso grande compromisso na questão da saúde é acabar com a fila de exames e a falta de medicamento nos postos. Então, inclusive, o medicamento, hoje a nossa proposta, que está no plano de governo, aquele cidadão que usa medicamento de uso contínuo vai estar cadastrado, recebendo informação no seu celular, a tecnologia está aí para facilitar essa comunicação, e esse medicamento vai estar à disposição já no posto de saúde mais próximo do cidadão. Perfeito. Qual o dia agora, prefeito eleito de Capivari de Baixo? Com relação à Câmara de Vereadores, ao relacionamento com os vereadores, pelo resultado de domingo, os vereadores eleitos, dos 11, seis são de chapas adversárias, cinco são da sua chapa. Em tese, nesse primeiro momento, você teria minoria, vamos dizer assim. Mas como é que você pretende dialogar, conversar com os vereadores, os demais vereadores, para que as suas pautas avancem, para que a Prefeitura tenha uma boa relação com a Câmara? Como nós viemos com o propósito de fazer uma gestão enxuto, uma gestão que apresente o resultado, nós temos uma pequena coligação com apenas quatro partidos, três partidos foram oriundos dessa nossa caminhada que nós montamos, que foi o PL, que elegeu 12 vereadores, o partido elegeu 12 vereadores e o MDB elegeu um vereador. Infelizmente, o PRD ainda não colocou nenhum nessa primeira eleição, que é um partido novo também na cidade de Capivari, mas nós temos cinco. E hoje já começou as tratativas, né? Eu me aproximei já de diversos candidatos, não na totalidade ainda, mas a gente sabe que o compromisso deles também é estar alinhado com o Executivo para que nós possamos apresentar resultado. Então, eu vejo que isso não vai ser uma barreira, porque o nosso plano de governo, como eu falei há pouco, ele foi muito bem construído dentro da nossa realidade, não só pensando nos problemas iniciais do nosso município, das suas dificuldades que nós temos, mas também pensando no futuro das próximas gerações. Então, eu tenho plena convicção que os demais vereadores da oposição estarão conosco dentro desse projeto, pensando também em trazer a prosperidade para Capivari. E é claro que quanto maior o resultado nós tivermos, a própria reeleição deles já estaria pronta para daqui a quatro anos, né? Aldir, recentemente, Capivari de Baixo foi alvo de operações, mais especificamente da Operação Mensageiro. A minha pergunta é com relação à transparência, com relação ao combate à corrupção, o que que o... não agora o eleitor, mas a população de Capivari como um todo pode esperar de você à frente da Prefeitura, no combate à corrupção e na transparência dos assuntos da Prefeitura para com as pessoas? É, isso é uma das grandes metas que nós temos, Léo, é uma ótima pergunta, porque o que nós passamos nesses últimos anos aí a respeito do GAEC e tudo mais, né, que cabe à justiça dar continuidade aos processos, não cabe a nós julgá-los, né? Nós temos um grande objetivo que é acabar com essa corrupção e é por isso que nós estamos trazendo para Capivari uma gestão participativa, né? Nós vamos buscar a Constituição, né, da formação da Secretaria de Defesa Civil, Segurança e Trânsito, onde nós teremos lá oito núcleos, todos os bairros serão convidados cidadãos de forma voluntária, né, em média de 30 pessoas, para participarem da capacitação da defesa civil, onde nós estaremos buscando também o plano, fazer o plano de contingência do nosso município que nós não temos, como, por exemplo, o bairro de Santo André, o ano passado sofreu com as cheias, né, a parte da beira-rio encheu e nós não tínhamos um plano de contingência para o aumento daquelas pessoas. Então, uma das metas nossas dentro do plano de contingência é que nós possamos fazer uma ponte que liga o bairro de Santo André à marginal da BF-101, esse é um dos pequenos exemplos que a gente vai citar. E aí é onde é que entra a gestão participativa. Esses oito núcleos estarão comigo numa reunião por mês, que eu preciso ouvir o cidadão capivariense, porque toda a emenda que nós buscarmos fora, ou estadual, ou federal, ou recursos oriundos do nosso próprio município, né, da nossa receita, todo investimento que o bairro contemplado for, obviamente nós ouvindo o cidadão dentro dessa gestão participativa, e é claro que nós vamos ser muito mais assertivos no resultado. Aí nós começamos a trazer a prosperidade de voto. Então, eu tenho batido muito nessa tecla da necessidade do cidadão capivariense, quando nós lançamos o projeto de formação dos núcleos, a participação deles, porque eu vou saber se o cidadão está sendo bem atendido numa repartição pública, eu vou saber se realmente ele está lá com a lâmpada queimada num poste de três, quatro meses e ninguém troca, nós vamos reconstruir a COSIP também, que é a Paris, dar uma reformulada nela, para ser mais atuante. Enfim, nós temos um grande compromisso com a cidade e principalmente com a participação do cidadão. O nosso objetivo é ter um portal da transparência realmente 100% transparente, todas as informações estarão aí à disposição do cidadão, e a corrupção é o nosso objetivo, eliminá-la. Então, cidadão, quando nós formos constituir os núcleos de bairro, eu convido você para participar conosco, porque a nossa gestão será totalmente diferente do que nós passamos aqui. Como eu disse há pouco, o nosso objetivo é reconstruir a nossa cidade, desde a parte fluvial, pavimentação, infraestrutura, educação e tudo mais, mas eu preciso de vocês dentro da gestão. E eu quero mostrar em poucos anos, para Santa Catarina, quem realmente é o município de Capivari de Baixo. Perfeito. Prefeito eleito de Capivari de Baixo, Claudio Bittencourt, do PL. Muito obrigado pela sua presença aqui no Câmera Aberta. Parabéns novamente, sucesso à frente do município, as portas da UNITV estarão sempre abertas, e que a gente possa conversar daqui para frente, novamente em outras oportunidades, para falar sobre novos trabalhos e também do seu trabalho à frente da Prefeitura de Capivari de Baixo. Eu que agradeço à UNITV, ao Léo, pela oportunidade, estarei sempre à disposição. A nossa gestão, a nossa Prefeitura, estará sempre de portas abertas para a imprensa, especialmente vocês, que levam informação a todo cidadão capivalense, a todo o Estado de Santa Catarina. Esse é o nosso objetivo, uma gestão de transparência. E é claro que eu não poderia deixar aqui de agradecer a toda a minha coordenação de campanha, aos meus 47 candidatos a vereadores, que foram o Exército, que estavam na rua comigo, a minha vice Samira Porto, a minha esposa, a minha família, a cada um de vocês que participaram desse projeto de reconstrução da nossa cidade, do nosso plano de governo. A todos vocês, muito obrigado. Estarei à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.